De agilidade na passagem da glória Então aqui, ó, tô aqui O que eu vou fazer? Escolho um lado pra sair Tô segurando a calça dele Não pode ficar no chão Escolhi o lado direito, então ó, puxa a perna pra cá Perna direita pra fora A outra já entra direto aqui Na barriga Vou sair pro outro lado, aqui ó Joguei pra cá, perna saiu Entrei Tô aqui, ó Saiu, entrei Então aqui, saiu Entrei Repara que ó, que eu não solto a mão Solto só uma das mãos, então ó, joguei pra cá Dei o passo Essa mão é obrigada a tirar a mesma mão de fora Tirei, a outra continua Segurando A outra mão depois vai lá na frente Aqui é só pra vocês pegarem a rapidez do movimento Então ó, joguei Pus o pé, saí, que aqui vai ser Pra segurar ele aqui, né Mas não precisa puxar É só o que? Pra vocês irem pegando Mobilidade e passagem de guarda Tô aqui, ó Passei Tô aqui Joguei Passei Pra depois vocês começarem a fazer Mais rápido Só que agora Só que agora, ó Pra fazer devagar mesmo Então ó, escolhi o lado Vou sair pro lado direito Jogo a perna pra cá Perna direita vem pra fora A outra entra direto Lado esquerdo Joguei Perna abre A outra entra direita Mas vocês irem pegando a mobilidade Precisa fazer ou... Mas vocês irem pegando a mobilidade Em seguida A outra entra direita vem pra cá Obrigado.